Oi gente, eu sou a Fannity, trouxe mais um react pra vocês. Hoje eu trouxe pra vocês o rap de dois personagens, que vai ser o rap do King e o rap da Dianne, lá do canal dos 7 Minutos, que eles são dos 7 Pecados Capitais. Eu trouxe aqui pra vocês três personagens, foi o Meliodas, o Scano e o Ban também. E aí eu falei pra vocês, se vocês gostassem, eu poderia trazer dos outros personagens. E aí, esses dois foram os únicos que faltaram da lista. Eu espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui abaixo, deixando a sua sugestão para os próximos vídeos. E é isso, vamos reagir. Vamos começar pelo rap do King, que diz assim, rei das fadas. Gabriel Rodrigues que vai cantar essa, né? Quem é que ele quer proteger? Tem espaço pra mim Cercado por atos ruins O que as memórias são Tá tudo guardado no coração Apenas vagando pela floresta Querendo todos em minha proteção Quanto tempo mais não acreditaram em mim Vaguei por anos com esse sentimento ruim Não queria ter perdido alguém Hoje eu luto pra que meu reino se sinta bem Pois então, hoje eu vou Pelos meus, pela fé, vou defender Parece que ele sofreu muito no passado Até depois do fim Vem das fadas E a paz Eu vou trazer Esqueça o passado Eu vou ser lembrado Ou eu não me chamo King Halloween Já foram mil e trezentos anos Ainda me chamam De criança Sinto que eu tô Cara, é engraçado isso, véi Já o segundo personagem que eu vejo Desse anime Que tem aparência de criança Só que ele falou que Já faz mil e trezentos anos E ainda chamam ele de criança Então ele não é criança Não sei o que que acontece Uma maldição, será? Corta Tenho responsabilidade De ser visto como rei Voz de comum, herói de verdade Então todo o dever Poder que incendeia Meu tesouro vou liberar Pra árvore sagrado, melhor eu fiz A magia que ajuda a proteger quem ama É da árvore sagrada que fiz minha raiz Tenho força pra bater nos inimigos Velocidade pra trazer meu time junto comigo Agilidade pra cada desafio Nossa Então era ela que ele falava Que ia proteger O curso da preguiça Ih, ela morreu, foi? Aquela menina morreu mesmo E das fadas ali Aquela menina lá é fada A loirinha Legal, ele tem magia no poder dele Ai, ficou tão legal esse instrumental de fundo Parece um violino Acabou? E olha a almas Louca da Rita Terra dos gigantes Nossa, olha a diferença do tamanho Que cada da raça mais forte da terra Não quero ser controlado Meu destino não pode ser Em meio a tanta guerra Ainda mais pelos humanos Raça desprezível Matrona zombou dos meus sonhos Falou que eu não consigo Então eu decidi fugir Não quero viver aqui Mas eu não consegui Matrona morreu por mim Uma flecha acertar sua perna Porque então me defende Luz e trevas no meio da guerra Nossa, ela deve ser muito forte Estremeceu tudo Olha só a referência do rap do King O que é isso? Eu sou bem Que minha força é capaz de acabar com a guerra Vou sentir O pecado tá em vez Com um soco de repente Derroto o inimigo que estiver na minha frente Já destruí barreiras Eu por nem resistência Corrgida é um esmago Qualquer um que me enfreja Mas é por você, capitão Um motivo de eu lutar Não pode sair vivo aquele que te machucar Um cavaleiro sagrado que veio te procurar Antes eu posso morrer Mas ele não vai te tocar Não pra me proteger de qualquer perigo A pessoa mais importante sempre comigo Olha aquela cena lá Meu amor e meu grande amigo Nossas memórias são como um tesouro escondido Posso até ter me esquecido Mas guardo o que temos de melhor no meu coração Todo esse tempo separado Ai, que pena, velho Acho que ela morreu mesmo Sim Meu Deus Ela é muito forte Acho que todo mundo tem medo dela, né Nossa Quando ela corre Meu Deus Eu levanto a poeira Muito bom, velho Achei muito incrível essas duas músicas aqui E teve uma referenciadinha da música do King Na música da Adiane Eu peguei, tá? Eu não sei, mas eu acho que eles ficam juntos Porque no rap da Adiane Ela falou que o King era o único amigo dela E o único amor dela Então eu acho que eles ficam juntos, sim Entendi, sim, algumas coisas Da história deles dois O King é o rei das fadas Ele quer muito proteger os amigos dele, né? E a Adiane é um gigante, né? E tu fala muito gigante mesmo E ela tem uma força, assim, igual Muita força mesmo E o Meliodas que encontrou ela Ela vivia no mundo dela, lá No mundo dos gigantes Como foi falado na música E foi isso, gente Que eu entendi Dos dois personagens Gostei muito da música instrumental Ficou muito boa Pegada de reino Combinou super com os dois personagens E é isso, gente O react de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Eu vou ficando por aqui Tchau Tchau